Se errar é humano, persistir no erro é vir do MBL, esse grupo mal parido da direita que é rejeitado até pelos bolsonaristas, que nem os bolsonaristas suportam porque não contribuem com nada, uma gente mal amada, ressentida e fracassada que conseguiu convencer outros fracassados a elegerem eles para ficarem em mordomias em cargos, falando da mordomia dos outros, sem contribuir em nada para a sociedade, ao contrário. Toda vez que você vê um político do MBL atuando, sempre é para piorar a vida na sociedade, como o Kim Kataguiri, que passou praticamente os quatro primeiros anos do seu mandato, do seu primeiro mandato, defendendo acabar com o emprego de frentista para garantir maior rentabilidade para a rentista da Petrobras, ou seja, aqueles mesmos rentistas que estavam ganhando nas suas costas quando a gasolina chegou a quase 10 reais o litro, ou o tal do mamãe falei que conseguiu a proeza de ser caçado no seu primeiro mandato porque resolveu ir para uma guerra, fazer fofoca e ficar falando mal das mulheres de lá, abusando de mulheres porque supostamente eram pobres e cujo único grande projeto para beneficiar sua vida, sabe o que é? Acabar com a meia entrada nos cinemas. Afinal, você que leva sua família, seus filhos menores no fim de semana, para curtir um cinema, um programa em família, ia ter que pagar mais caro graças a esse cara, caso não tivesse sido barrado pelo governador. E agora, esse aprendiz de mamãe falhei lá da capital, que está aí tentando perseguir o padre Júlio Lancelotti, porque faz o bem para as pessoas que mais precisam. Aliás, nem nisso esse sujeito consegue ser original, porque ele copiou essa perseguição do mamãe falhei original, que também, para poder querer aparecer nas costas dos outros, começou a perseguir o padre Júlio Lancelotti, porque eles querem atrair para eles o que há de pior na sociedade. Fingem estar preocupados com dinheiro público, com a moralidade, mas na verdade, agem de maneira amoral, a maneira desrespeitosa, agressiva, ofensiva, para poder aparecer. E por que será que esse cidadão resolveu fazer isso agora? Será que é porque ele passou os primeiros três dos quatro anos de mandato dele, sem contribuir com absolutamente nada para a sociedade? Gente tão alucinada, que não respeita ninguém, gente anticristã, que quer perseguir quem já não tem nada, quem está na sarjeta? Porque parece que a estratégia é essa, arrumar um jeito de aparecer a qualquer custo, mesmo que seja da maneira mais podre possível. Pois bem, deu errado, porque oito desses que assinaram a suposta CPI deles retiraram a assinatura alegando que foram enganados para assinar, que foram levados a acreditar que a CPI investigaria uma coisa e não para fazer perseguição ideológica, para fazer propagandinha de perseguição para gente que não construiu nada durante o mandato, para gente que passou os três anos de mandato pegando dinheiro de emenda para promover festinha em bairro, para se autopromover. Portanto, gente, não caiam nessa conversa. Quem não tem serviço que vá fazer outra coisa da vida, porque não serve para ser político, porque esse cara está fazendo todo esse away em cima do padre, não é para poder, porque odeia padre, odeia igreja católica, não. É só para poder aparecer. E como ele não consegue aparecer com bons projetos, com boas ideias para a cidade, basta ver que desde que ele virou vereador, a cidade está pior do que era antes dele entrar, ele fica tentando aparecer para ver se traz para ele o que é de pior dos eleitores de São Paulo, que desde que garantam que ele mantenha mais quatro anos de mordomia para ficar falando bobagem, igual a choquei na internet, tudo bem. Aliás, são os políticos, os políticos da MBL são políticos padrão choquei. Em vez de fazerem projetos para o país, em vez de defenderem o interesse do país, eles ficam de fofoca o dia inteiro no Twitter, falando mal, falando bobagem, criando escândalo. Exatamente a mesma matemática do choquei, que agora eles estão chocados com o tal choquei. Pois bem, acabou essa farra, e que esses oito vereadores que alegam ter sido enganados, respeitem o mandato que tiverem, e entrem com uma ação coletiva contra esse fulaninho, aí o mamãe falei, municipal, na comissão de ética, e ele seja cassado até o final do ano, porque esse tipo de cara não pode continuar lá. Se ele realmente enganou os outros vereadores a assinarem um documento, prometendo uma coisa, e na verdade a sua intenção era outra, esse tipo de sujeito se é quebra de decoro, e esse tipo de coisa não pode persistir, nem na política, nem na vida, nem em lugar nenhum, porque quem não sabe se comportar de modo civilizado, de modo decente, não serve para representar ninguém, nem a si próprio. E você, com a sua opinião a respeito, deixe aqui o seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esqueça de deixar o like, e vamos juntos começar a fazer uma limpeza de verdade na política. Chega de hipócrita que vai fazer discursinho, atacar os outros, mas não mostra resultado. Nós demos mandatos para essa turma, e mostra o resultado deles. As cidades onde essa gente atuou, só piorou. e... E aí e aí e aí